Bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo de como jogar aqui no canal do Domon Você chegou até aqui, já conhece meu trabalho, meu querido, começa sentando o dedo no like Deixa seu seguir, ative as notificações e ajuda o canal a crescer e não custa nada, tá certo? Hoje vamos falar do herói novo do Honor of Kings, o Manky Quem jogou o Beta já presenciou aí o Manky por aí, né? A gente viu ele e ele chegou muito forte, tá? Chegou muito forte, eu pude jogar algumas PTzinhas com ele aí Testei ele AD e testei ele AP A verdade é que ele fica forte com as duas Mas AD ele fica mais resistente Porque apesar de ele ser assim, de ele tankar muito e tudo mais Você não builda ele tank, né? O máximo que eu vejo o Manky buildar é híbrido Com um, dois, três itens de ataque Fechando a build lá no fim com dois itens de tank Ou então usando uma build de ataque mesmo, tá? Começando com a passiva A passiva é bom entender que a barrinha amarela embaixo da vida do Manky Não é energia nem nada ligado às habilidades dele, tá? O Manky não gasta mana, o que é uma força imensa Então ele não gasta mana, ele não depende do blue, blue pra ele Só pra reduzir cooldown mesmo E a passiva, toda vez que você usa uma habilidade Você vai ganhando massa Que na verdade vai estacando defesa física Defesa mágica e ataque físico Por isso que eu acho que ele buildado AD ainda tá melhor, tá? Em combate, o Manky perde massa Ou seja, a hora que tu sai de combate Aquela massa vai embora, né? Mas funciona muito parecido com os heróis que tem fúria Cada vez que você casta, você Vê a barra se movendo E esses stacks, né? Vão vindo Em combate, então, o Manky cresce de tamanho E aumenta os status de defesa e dano físico Isso é a passiva dele Usou, você vai ver Essa é a skin, inclusive, tá? Eu pude mostrar ela em game pra vocês Escudo onírico Ah, eu não sei nem o que falar desse escudo, tá? Esse escudo é ridículo de forte, cara Ele é muito, muito bom E você vai sim passar o tempo todo Spamando o escudo É o que você vai usar na side Vai usar na jungle Que eu acho que são as linhas Onde o Manky cabe E mais importante aqui É você entender que ele Causa Escala com dano físico Então se a gente buildar ele AD É o escudo que vai buildar É o escudo que vai escalar Com os nossos itens Manky usa o poder Pra gerar um escudo Que anula 175 Mais 150% dos pontos De ataque físico E 60 Mais 60% Do ataque físico Transformado em dano Um golinho d'água Muito bem Aos inimigos próximos E aumenta a massa Em 30 Lembrando A massa É o tamanho dele E as defesas Lá da passiva A recarga dessa habilidade É reduzida em meio segundo Toda vez que o Manky atinge Um inimigo Com um ataque básico Essa mecânica aí Tá embutida Em várias magias Né E outra É muito forte Ou seja O Manky é um herói Que se beneficia Da velocidade de ataque Mais um ponto Então Pra build Dá ele a D A B Habilidade 2 Bolha onírica O Manky arremessa Uma bolha Em direção ao alvo Ganha 30% de velocidade De movimento Por 2 segundos Depois de chegar Ao alcance próximo A bolha onírica Retorna para o Manky Ao pegar a bolha O Manky arremessa Novamente nos inimigos Próximos Esse segundo cast Você não precisa ativar Tá E ela volta para o Manky Então basicamente Você mira Onde vai o primeiro cast Da bolha Ela vai Volta O segundo cast O segundo O movimento Que ela faz Você não precisa usar Então você casta Ela vai no inimigo Mais próximo Volta para ti E te dá ainda Um terceiro cast Esse sim É o que você vai mirar E diz assim Ao recuperar a bolha Pela segunda vez O Manky ganha 30% de massa Transforma a bolha Numa bomba E o Manky pode então Arremessar Uma terceira vez A bolha Numa direção específica Causando 100 Mais 24% De ataque Mágico 132% De ataque Mágico Quer dizer Ele escala Bastante Causa os inimigos Da explosão O Manky Ap ele causa Mais dano Por motivos Óbvios Mas aí é que tá O dano que ele dá Buildado AD É muito bom E aí no AD Você ganha velocidade De ataque Você ganha recuperação De vida Na jungle Ele não perde vida Tá Ele faz a jungle Todinha Sem perder um ponto De vida Mas pra hora da TF Pra quando você tem Que dar um engage Eu achei Eu achei AD Melhor Testem Crianças Testem Pra mim O AD Tá mandando Andarilho dos sonhos Manky executa Andarilho dos sonhos Essa é o ultimate dele É o que faz O Manky ser O Manky ser Tão bom Na hora das TFs É facílimo De se posicionar É facílimo De parar Do lado Dos teus alvos Dos ADCs Dos magos Dos macios Do time inimigo Tá certo Então o que acontece É que ele ganha Imunidade E a hora que ele Começa a girar E ou Acaba o tempo Ou você dá um Recast E aí ele se Solta Desse movimento Do giro ali Que ele tá fazendo E stun Quem tiver próximo Tá Então são 0.75 Segundos de knock up Além de tudo Se você sair da ult Na hora certa Dá muito dano Dos alvos Bota ele Sob controle Então observem Quando eu faço Durante a gameplay É muito importante Jogar com o Mank É fácil Tirando ele Um detalhezinho Ou outro É tudo muito fácil E ainda A gente vai falar Sobre a build Do Mank Tá certo Não sei se vocês Repararam aqui Que eu fiz uma Uma campanha Pro Honor of Kings Tô brincando É o Alok Mas realmente A gente é muito Muito parecido Eu achei até Que era meu irmão Que eu não tenho Para Jungle Build do Mank Full agressiva Tá Sem dúvida nenhuma Caça Velocidade de ataque Movimento Ataque físico Velocidade de ataque Crítico O crítico Eu tô meio assim Deve ter opção melhor Mas vamos deixar quieto Porque build Dado a D Você vai sim Ter crítico Na build Item da jungle Sem dúvida Bota de resistência Mágica Situacional Mas é a minha Preferência Eu vou abrir mão Eu vou abrir mão Aqui nessa build Apenas Da Espada Mestra 2% de crítico Não Mentira Eu vou abrir mão O apocalipse Como último item Me pega demais Cara O que eu vou fazer Eu vou tirar Essa lâmina Vou botar aqui E de último item Você pode fazer Um item defensivo Pode fazer um GA Ou então Claro A lâmina Que é a foice Do honor of kings Que tá tão forte Céu limpo Também fica bom Pra ele Que é Destino Destino Está ridículo Né gente Tá muito forte Essa arma Tá todo mundo Fazendo isso aqui E vale a pena Beleza Por enquanto É isso que eu vou usar Se eu quiser Aqui um pouquinho Mais de Que o make Fique um pouquinho Mais tanque Não que ele precise Colocaria então Dois últimos De defesa Aqui ó Dois itens de tanque Aqui pra fechar a build Tanto faz Aliás Ele ser tão versátil Na forma como ele é jogado E buildado Também dão muita força Pro herói Tá certo? Se você assistiu a análise Gostou? Poga Deixa seu like Se inscreve no canal Sempre que sai herói novo Herói novo Eu tô aí fazendo vídeo No Instagram Vai rolar Enquete Pra descobrir Pra decidir Aliás Qual será o próximo Herói Que eu vou ensinar Vocês a jogar Beleza pessoal? Obrigado pela presença De todos Não esqueçam De deixar o like E live Todos os dias Lá na Twitch TV Às 20 horas Tchau Tchau Vamos lá Quero testar Ele AD Mais uma vez Já joguei AP Joguei AD Olha Ele fica forte De qualquer jeito Tá Mas vou dar mais uma chance Pro AD Eu acho que o AD Ainda vai ficar melhor É por causa dos itens E da velocidade de ataque Já que a O escudo dele Reseta Diminui um segundo Do cooldown Pra cada ataque básico Se você tiver velocidade De ataque Ele vai se Vai se beneficiar É um status bom Pra ele Boa gente Boa Tanque É Tanque eu testo Em outro momento Mas eu não acho Que a orientação dele Seja pra buildar Tanque Porque o escudo E a bolha Escalam muito Não sei Não vou falar que não Porque só testando Pra saber Mas eu acho Que é AD AD ou AP AP também é ridículo O item da jungle Pra AP Dá dano real Nos minions Tu fica com Clear time Muito rápido Só que ele fica Mais macio Por que? Porque querendo ou não Você vai buildar Menos roubo de vida Menos roubo de vida Menos velocidade De ataque Ou você vai ter escudos Com menos frequência Meu Deus gente Dentro da ult deles Será que é o melhor lugar Pra você passar aí O Fail skill Pelo amor de Deus Meu filho Pronto Consegui afastar o outro Mano Fail skill Passou a sambô Dentro da ultimate Dela Meu amigo Sem contar Que ele faz Um barulho Maneiro Então fica difícil Não gostar dele E aí Aê Da Rumex Híbrido Acho que Híbrido não Né cara Híbrido Fica uma coisa Esquisita Daí tu vai ter O item da jungle De Adema Daí tu tá AP Ah não tenta Meter o louco Não É ban Eu acho que é um alvo Perfeitamente banível Tá Que na falta De algo melhor Para banir O Man Que é um bombão Ah eu quero o objetivo Aqui ó Me ajuda no objetivo Boa criança Boa criança O ultimate Mate dele Tu consegue Se posicionar Onde você quiser Um pouquinho De prática Vocês vão aprender A usar o ult Dele muito bem Então o engage Dele é Feroz Não é rolada Nesse bot Que eu chego Para ajudar É isso não vai dar Em nada Vamos só ver Se a gente acha Um lugar melhor Para lutar Esse dragão Aqui nós vamos fazer Nosso debuff Tá quase Acabando Ele não perde Vida nenhuma Fazendo jungle É uma beleza O meu filho Sério Isso Você não podia Dar um tapinho Nela Ali Big Eu Tancando A torre Você não Entra No range Se não tiver O Big Me assistindo Morrer Não é a minha Arranqueada Tá e aí Tava sem ult Sem dash Tava sem nada Você viu a vida Que ela ficou É o Big Velho Não adianta Meu filho Se eu tô Tancando o alvo É só você Andar E bater nele Não precisa de ult Não precisa de nada Achar que alguém Desse chat aí Vai jogar com as manos Com a bunga Double pra ela Double pra ela Como? Com um gomo De vida Velho Pelo amor de Deus Estacar meu item Da jungle Aqui Pra eu ficar Parrudar Um inimigo Foi abatido Sua torre Foi destruída O Big Gosta desse boneco É porque ele tem Aqueles negócios No braço Pra ele apoiar A câmera Melhor Perder uma torre Do bote A gente tem que responder Isso em algum lugar Se o bote Perdeu Nós temos Que responder Isso em outro lugar Tchurururu O marcadorzinho do ponto de punir é muito bom Upgradei meu item da jungle, já botei 20 stacks nele Meu deus, cara me ajuda E ai ele, a dele toma menos dano E você usa o escudo com muito mais frequência Ó, vamos fazer esse objetivo É, a gente vai ter mais força pra puxar essas linhas Eu sei lá no querido Top Top Bot Leva essa linha de T2 que daí a jungle deles fica toda nossa Muito bem queridos, muito bem Podem recuar Sim que se ganha jogo Já quero fazer logo isso daqui Manter pressão de rota, tá Ah, velho O cara roubou no punir, velho O time não vem pra ir ali atrás do pit, ver se não tem ninguém Segurar o objetivo É muito melhor ficar passeando pelo mapa E ai Lucas Peck, tudo bom? Qual é a dificuldade de seguir a cauda do jungle, gente? É muito fácil de roubar, gente Muito fácil de roubar Tem que ajudar o jungle a não... Não tem nenhum... Ninguém pra contestar Tem que pegar a visão atrás do pit Sabe, essas coisas que a gente faz na hora do objetivo E não ficar correndo pelo mapa, entendeu? Sem fazer nada Jungle deu a cao Você segue, não é difícil Pode fazer o dragão aqui atrás Parece que é o que sobrou pra nós Vai, vai Tem que defender os dragãozinhos nas sides Eu empurro esse bot aqui Mantenham mid e top em linha Estratégia do pedreiro, crianças Puxa em linha Defende em bloco Não tem segredo E ai, Takakendo Boa noite, meu querido Como é que estamos? Obrigado aí pela presença Igual o Wukong no flanco Vai levando, gente Só tem um pra defender, ó Por isso que se ataca em linha A linha que eles responder Acaba enfraquecendo as outras Muito bem Muito bem Essa é uma estratégia avançada? Não Isso aqui é o básico do MOBA Então é bom que você domine essas técnicas, tá?